Qual a importância de receber o Prémio 5 Estrelas? Como é que as equipas, como é que a marca recebe, abraça, este acredito que traga aqui muito orgulho e também mais responsabilidade, como é que recebem todos os anos, pelo menos o segundo ano que estamos aqui juntas? Verdade, com muito orgulho o nosso e grátis também por termos tido este reconhecimento. Eu sou suspeita, obviamente, mas eu acho que é justo pelo trabalho que toda a equipa do banco tem vindo a fazer e nomeadamente junto aos stakeholders, porque o nosso trabalho também é resultado deles e a equipa de gestão de topo do banco. E de facto perceber que esse trabalho é valorizado ou que esse resultado é reconhecido é um orgulho enorme, é uma responsabilidade acrescida. Obviamente que queremos, não há duas sem três, portanto vamos trabalhar para a terceira. As estrelas fazem-nos sempre sonhar um pouco mais, não é? E eu acho que este prémio é isso que traz. Vem com as estrelas, vem com o universo de hipótese de nós conseguirmos chegar lá outra vez. Vem com as estrelas.